Ah, mas a tendinite vocês também podem ter Sabe o que causa a tendinite? Movimento repetitivo Você que fica mexendo muito o pulso Pode ter tendinite Você que fica jogando o tempo todo Pode ter tendinite Não, pô, não dessa forma Ah, velho, pelo amor de Deus, cara Melhorem aí, pô Todo mundo da trem fez mexendo o ombro Você fez mexendo o pulso Você fez mexendo o pulso